Nos anos de 1990, sem smartphones, sem redes sociais, em que os videogames só rodavam em aparelhos de televisão, um bichinho eletrônico teve o dom de mexer com corações e mentes de crianças e pais. O tamagoshi, em formato de chaveiro, era sedento de doses regulares de alimentos, higiene e carinho, tudo oferecido eletronicamente e é claro, o dono da brincadeira sofria com o novo amiguinho, não podia deixá-lo faminto, tampouco exagerar na dieta. Uns sobreviviam, outros não, e era um drama familiar quando o aparelhinho apagava, formavam-se filas para comprar. E para reviver esse clássico joguinho, você pode adquirir o seu, clicando no link abaixo do vídeo na descrição. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto